Música Oi gente, meu nome é Mirelle Serra E hoje a minha missão é mostrar pra vocês a melhor noitada do Rio de Janeiro Uma parceria entre o Zozo e a ML Eventos Música Olha só, olha só, aqui nessa festa tem gente de tudo quanto é canto As meninas aqui são de BH Gente, qual a expectativa pra hoje a noite? Olha, vindo de BH, se a gente conseguir entrar sem nós na lista A expectativa é muito boa E quem é que tá solteira aqui? Vera! Música E olha só quem eu achei por aqui Martim Vidal, um dos donos da ML Eventos Martim, o dono da festa curte a própria festa? Cara, cada festa é uma festa Mas essa daqui não tem como não curtir Samba de Santa Clara aqui comigo essa noite Gente, Ceará Eu quero saber o que vocês estão achando da noite Como é que é tocar num lugar, numa casa como o Zozo? A gente gosta muito daqui, a gente costuma fazer aqui Acho que a casa deu uma mudada agora Espero que para melhor Normalmente quando muda é para melhor, né? É um prazer enorme estar de novo no Zozo É... Acho que eu falo por todos A gente gosta muito de tocar numa casa como o Zozo Que tem um palco que te dá uma estrutura legal Pra você poder fazer um show Que não é uma casa de show, na verdade funciona como uma boate E um restaurante E que é bem legal, é um prazer enorme Eu quero saber agora Mechatë a minha festa, e uma gaú Tete, tete, tete Tete, tete, tete... Tete, 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 tete... Tete, tete, tete... Uh, uuh, uuh! Tete, tete, tete... Bêê, 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 Bê Bêê, 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 Bê, Bêê, Bê Bêê, Bê, Bê Foi uma linda história de amor Que me contaram e agora vou contar No amor o príncipe Xajarão Pela princesa e o margal No amor de Cris ди셨ano Pela princesa e o margal B, B, B... Dia no play, dia no play Você que esteve presente nessa festa que estava linda, eu não preciso dizer nada. Agora você que não veio, fique ligado para chegar aqui e vir na próxima. Eu quero ver você aqui, viu? Até lá!